Gente do céu, olha o punhado de gente ali em cima naquela favela Pelo jeito tá tendo reunião ali E aí, subo ou subo? Claro que eu subo Claro que eu subo Tá querendo o que pai? E aí, eu sou fechamento aqui? Fechamento? Isso, conheço o pessoalzinho aí Mas tá, mas tá procurando o que aqui? É, eu vou aguardar que ia acabar a reunião que eu precisava falar com o Pedro Com o Pedro? Isso, Pedro Sabe de quem que eu tô falando? O Pedro Então aguarda um pouquinho aí Eu aguardo, vai relaxar que é do seu tempo meu compadre Nem sei quem é Pedro Olha, tudo de Ferrari, Porsche Opa, e aí, amiguinho? Beleza Beleza? Tô só na guarda aqui, relaxa, tá? Não vou incomodar não Não, mas o que que você quer? Tô aguardando o Pedro ali Passa o raid aí Aquele que enfiou o dedo Quem é Pedro, hein? Ai meu Deus do céu, não tem Pedro, agora lascou Quem é Pedro? Eu tô esperando aqui, gente, fica tranquilo Mas quem é Pedro? Se não tivesse pra ninguém, você tem que descer Não, eu tô esperando ele Mas quem é ele? Ah, ele se apresentou como Pedro E por que é, pai, com ele? Quem é? O bando parece o... Esse bando parece o cara que vende suco lá perto de casa Fala aí, pai Tá atrás de Pedro, hein? Mais engraçado, mano Tá atrás de um tal de Pedro É, pelo jeito é que não tem nenhum Pedro É, negativo Abaixa essa pistola Abaixa essa pistola Parece o bando que vende picolé lá na rua Ô, gente, vocês precisam ter mais educação, sabia? Norma O que é a gente ter mais educação? Merda, caralho Olha o mexicano Zé Luiz O cara chega aqui atrás de Pedro, mano Ai, não fez isso Cadê? Ah, ele não fez isso Ele não fez isso Hum, hum Hum, hum É, eu fui checar melhor pra ver quem que me matou E por incrível que pareça Quem me matou não foi o cara que tava mirando pra mim Porque quem tava mirando pra mim era o primeiro cara que falava um pouco mais pra dentro Tô querendo o que, pai? O cara que me matou mesmo realmente foi aquele de boné preto sem camisa que tava com uma balaclava e o corpo todo tatuado Mas enfim, a gente sabe que essas favelas são unidas então eu não posso fazer uma vingança única Por isso a ideia é todo mundo ir de vaca Pra isso eu analisei cada roupinha que eles usavam e repliquei tudo na loja de roupa tentando ficar o mais semelhante possível do jeito que eles se vestem A CIDADE NO BRASIL O que que eu passei? O que que eu passei? Uh Vários deles aqui Caminho liberto Tô preparado pra entrar nesse lugar Tô preparado pra entrar nesse lugar Tempo A CIDADE NO BRASIL 2 A CIDADE NO BRASIL 2 Qual bilion Viola Tô preparado pra toda a met верх Sabe de quem é esse carro aí? Ele deve saber, né? Idiota O cara desligou o computador pra não ser roubado Hummm, olha quem tá aqui Esse cara tá parado Ô Opa Tem cara subindo aqui Opa Oi? Tudo bem? Que merda isso aqui que esse cara tem, cara? Ótimo, ótimo Eu só tinha uma faca e um sonho Não tem nenhuma bala, cara A pistola do cara não tem nenhuma bala Você não possui cordas na mochila Hum... Esqueci do detalhe da corda, gente Cara Eu tenho duas opções Eu prossigo e eu pego a corda O morro tá parado Trancado Meu Deus Boa Cara, tem um maluco aqui dentro Esse tempo todo Eu não tinha percebido isso Olha a mocha do meu lado Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Gente, o cara tá dormindo dentro do carro Ótimo Ótimo Opa Ô cabrinho Trouxa Trouxa O outro tá dormindo dentro do carro Eu não consigo tirar porque esse carro é blindado, pessoal Poxa Poxa, um cara ali Tudo bem calminho A favela deles é bem movimentada, né, gente? Eles puxam uns negocinhos Não sei de nada Não vi nada É aquele ali que fez aquilo comigo? É aquele ali que fez aquilo comigo? Eu vou fingir plenitude Porque agora eu já tenho a pistola Entendeu? Ninguém viu, ninguém sabe o que tá rolando Mas eu não tenho muito tempo, ó Tem outro ali dormindo Tem ninguém vendo Olha quem é Olha quem é Aqui, gente, é ele Só pra você lembrar o que você fez comigo, tá? É esse cara É esse cara, é esse cara Eu tenho certeza Olha a tatuagem de dinheiro na barriga Ele tinha tipo uns indígenas no braço também Alguma coisa assim Olha lá Olha, e esse aqui O que é que teve aqui? Ó, eu tô estranhando também Mais um que vai pavar lá Olha que bonitinho O corpinho aqui, rapaz Tem um ali, hein Tem uma galera ali Corre, 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 corre Que vai estranhar Ué, é da faca, pô O cara é da faca aí, pô É da faca Eu pensei que era um cara Que tava invadindo aqui, caralho Quem é tu, mano? Quem é tu? Ah, o cara é BG, mano Sai fora, filho Sai fora Algemando morto Sai fora Aqui tem mesmo, gente Algemou morto É o Quito Não, 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 não Tá abusando Eles receberam o que eles mereciam Voltei, voltei, gente Boa miséria Cara, cara, eu tô tenso Eu tô tenso real gravando isso daqui Vocês não tô nem falando nesse vídeo Essa invasão aqui tá sendo uma das melhores que eu já fiz nos últimos meses, viu Pode botar no meu top aí Eu precisava botar um boneco Meu cabelo já deve tá muito manjado aqui Boa, 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 boa Boa, é isso daí Nossa, o cabelo ficou tudo atrás aparecendo Caramba, cara Eu tô detonando todo mundo Ali, gente Cês viram que eu quitei Né? Por questão de De justiça, né? O cara me algemou morto Isso não existe Não que eu sei Eu vi o dono da razão Mas nesse contexto aqui Não tem como Eu perder o que eu tô seguindo Olha, olha ali Olha ali, olha ali Será que já é a hora, cara? Eu já matei o que eu deveria Eu tenho duas opções aqui, gente A primeira opção Eu saio do morro agora Com um fuzil, pistola e vingando Do cara que me matou O mesmo cara que me matou aquela hora Ou eu fico aqui tirando uma onda com eles Até o momento que possa ser que dê ruim Qual que eu escolho? Continuar provocando eles, é claro É claro Eles tem helicóptero esses caras Mas a ideia De primeirinha Toma cuidado com o helicóptero Esses caras tem helicóptero Deixa o helicóptero sair um pouquinho da bota E se vier aqui Vai tomar, tá? Mais três Só pra ficar esperto Eu vou cair Ai Não sei de nada Não vi nada Vamos dar a volta pela entrada Estou pousando um helicóptero por ali Ali, ali, ali Estou pousando um helicóptero makes Cambada de otário Eu não vou voltar pra pegar as coisas daqueles ali Senão eu vou morrer Cambada de otário Receba seu doce Maravilhoso, cara Que vingança Que invasão de morro Tudo rindo da minha cara, né? Não me liga, caralho Tudo rindo da minha cara, né? Na verdade é despertador, gente O horário de eu dormir, tá vendo? Era pra eu estar dormindo agora Mas estamos aqui fazendo a vingança pegada Isso aqui foi cena de filme, tá? Cena de filme Uma das melhores vinganças Nos últimos seis meses aí Com certeza Com certeza absoluta Tô brincando com eles Brincando de lego com eles A hora que o cara me matou A minha reação até abaixou Mas agora Eu já tô até feliz Já tô com a reação esboçada Aqui, ó O sorriso do rosto De orelha a orelha Que coisa boa Tchau, pessoal Valeu pela ajuda aí, hein? Valeu, meus amigos Ei, 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 ei Tá levantando ele já? Peraí, ele é invasor Ele não é do morro, não Peraí Tá invadindo o morro aí, né, paizão? Eu sou daqui É daqui, né? É quem que é esse moleque? Eu matei esse moleque não, cara É invasor Que coisa boa Que coisa boa Valeu, meus amigos da favela Aquele abraço, viu? Ó Tchauzinho pra vocês Tá lá em cima Correndo atrás de mim, ó Tchau, obrigado Tchau, obrigado É, parece que fizemos história aqui Bom, gente Pra quem não recorda Eu comecei uma série aqui Uma vez Que era do zero Ao um milhão Eu roubei muita gente Eu fiz muita bagunça Mas eu fiquei devendo pra vocês Se eu conseguir Ou não E aqui eu vou responder por si próprio Já tem uns um milhão e meio Aqui na cidade Vendi várias armas Várias coisas E fiquei sem nada Então pra quem fica na dúvida Por que hoje eu tava sem arma no início É porque eu vendi tudo E deixei uma faquinha Umas faquinhas Que é só o que eu preciso Pra poder conseguir o que eu quero Terminamos hoje Acho que um pouquinho bem, né? Um pouquinho bem Já posso tirar essa máscara E esse chapéu E já já avortar o meu estilo Original Rapaz Que o Paulo não usa essa roupa Fiz até pouco Paulo Plínio hoje Mas por um bem maior Sobrou só três balinhas no fuzil, cara Meti bala Chuchei todo mundo na bala Furamos todo mundo Que coisa linda de se ver Bom, já vou antes de me despedir aqui Pedir pra vocês votarem em mim Na premiação De maior streamer do mundo, turma Eu tô concorrendo ao prêmio De maior streamer do mundo E a votação se encerra No dia 20 de novembro Então a gente tem aí 15 diazinho Menos de 15 dias Pra votar Pra votar lá Pra ajudar nós Tá? É bem rápido É 10 segundos do teu dia aí Você faz essa votação E me ajuda Vamos ganhar Vamos mostrar que nós brasileiros Podem e conseguem, tá? Então por favor Dá essa força Ou digita ali no Google Esportes Awards Que vai tá lá Esportes Awards Paulinho Louco Na verdade Digita isso daí Que tá aqui na tela Escrito Que vai aparecer lá Pra vocês votarem em mim Ou clica no primeiro link Da descrição, tá? Não deixa de seguir eu Nas minhas redes sociais Também vai lá no meu Instagram Arroba Paulinho Louco Pra dar aquela força Pra nós Dá a chupiringada no like Curte esse vídeo Se vocês quer mais vídeo de vingança E se inscreve no canal também Pra não perder nada Nenhum vídeo da saga Eu acho que hoje Eu já fiz demais mesmo Agora nós merece um descanso Porque Fizemos história E pra aproveitar Essas três últimas balinhas Que sobrou aqui Vamos dar tiro pro alto Pra comemorar Essa vingança Porque aqui É o Paul É nóis Ô gente Vocês precisam ter mais educação Sabia? Norma Só pra você lembrar O que você fez comigo Tá? O que você fez comigo? O que você fez comigo? O que você fez comigo? Legenda Adriana Zanotto